Nossa Pai, montanha, pai, ainda? Cara, essa arma não mata, você não tem que jogar isso, caduí? Gozada? Tamo bem, tamo dando, trocando tiro aqui, pai Como tá aí? Tá mal, tá mal, nós tá bem que eu vou pegar um aqui Nossa, pegou fogo, pegou fogo, desce do carro Não dá pra agachar nessa porra, essa cidade do caralho Vem, vem, recuando, vem, recuando nessa aqui Vem, vem, recuando aqui, não consegue tancar tiro Vem, 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 voltando Vem, recuando, vem, recuando Vou jogar você fora, hein, vou jogar você fora, hein Olha isso, mano Vem, vem, recua, recua Acabou, hein Caralho, olha isso aqui Matei, matei atirador Acho que eu matei o P1, na real Matei o P1, derrubei o L Matei mais um da viatura ali Tomar no cu Vem, 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 vindo pra cá Só não cai no vermelho aqui, ó Droparam Ah, TK Nossa, eu tomei TK 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 TK